Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite e utilizada como todo mundo já sabe, hoje lançou a versão 9.2 no Fortnite Battle Royale muitas novidades chegaram no jogo, além disso muitas coisas foram encontradas dentro dos arquivos e é claro, muitos itens cosméticos que serão lançados nas próximas semanas skins, picaretas, asas deltas e tudo mais e nesse vídeo vou falar todos esses itens vazados e também mais outras novidades bem interessantes e pra começar eu quero falar da mudança no lobby quando você entrar no jogo agora, você vai notar o fundo do lobby totalmente diferente agora não tem mais o fundo de um tema da temporada agora só esse fundo azul, mais clean, todo mais limpo e tudo mais a galera curtiu bastante essa mudança no lobby e eu achei bem interessante também gostei muito pra falar a verdade eu também gostava dos antigos lobbies que mostrava uma parada da temporada mas de qualquer forma, esse fundo que eles colocaram, achei bem bacana também e antes que alguém pergunte, não teve nada lançado na loja depois da atualização de hoje a loja continua a mesma que foi atualizada ontem de noite mas bom, agora eu vou falar das skins vazadas hoje, mano, muitas skins foram encontradas nos arquivos começando aqui, falando das skins épicas uma delas se chama R-Head que é esse cara com cabeça de balão pra falar a minha verdade, essa skin me deu um pouco de medo esse rosto sinistro aí, com um sorriso meio maligno uns X nos olhos, já achei meio sinistro essa skin e ela vai custar 1.500 V-Bucks já que se trata de uma skin épica e a outra skin épica vazada é a skin da Wonder só que essa skin não será lançada na loja de itens, tá? eu já falei sobre essa skin aqui no canal que ela fará parte de uma promoção na compra de um aparelho celular e agora falando das skins raras encontradas uma delas, que é uma skin feminina, se chama Calisto que é essa mulherzinha aí, que tem o cabelo rosa e umas orelhas diferenciadas também e ela irá custar 1.200 V-Bucks na loja gostei bastante até dessa skin e a outra skin rara é uma skin masculina, se chama Asmodeus eu acho que assim que se fala que esse cara, mano, muito da hora curti demais essa skin e como dá pra ver ele tem outro estilo que você poderá desbloquear que tem um véu no rosto, né? muito top também e é claro, ele também vai custar 1.200 V-Bucks na loja e a última skin rara encontrada também é masculina e se chama Shot Ketter que é esse cara, né? que tá usando um véu um boné, cabelo no olho um cara muito misterioso mas uma skin muito bacana e por fim, falando das skins incomuns hoje, galera, 5 skins incomuns foram encontradas nos arquivos muitas skins incomuns eu não sei vocês mas eu curto bastante skins incomuns que são bonitas, tá ligado? já que elas são bem baratas acho que na verdade todo mundo gosta de skins baratas e bonitas, né? pra começar, falando da skin da Bolt que é essa mulherzinha aí que obviamente vai custar 800 V-Bucks na loja e eu tenho certeza que muita gente curte essa personagem da mulher então, claro, né? que ela será muito vendida na loja quando for lançada outra skin feminina em comum se chama Desert Dominator que é uma skin bem bacana só que aparentemente é uma skin tryhard que a galera vai comprar pra ter várias vitórias na conta tá ligado? também tem a skin do Relay que é esse cara, né? com uma roupa toda branca uma toquinha bem da hora todo estiloso também vai custar 800 V-Bucks e por fim, né? o casal de skins dos soldadinhos olhem só que bacana a versão masculina se chama Plastic Patroller que é o Jonesy, né? o soldadinho do Jonesy e ele terá dois estilos o estilo da cor verde e também o estilo da cor cinza a mesma coisa na versão feminina que se chama Toy Trooper ela terá o estilo da cor verde e também o estilo da cor cinza como dá pra ver nessa imagem e tipo assim, manos quando eu li pra essas skins eu pensei na hora no Toy Story, tá ligado? no filme Toy Story que aparecem os soldadinhos e muita gente tá comentando que pode ter um evento do Toy Story muito em breve porque pra quem não sabe o filme Toy Story 4 será lançado nesse mês de junho no final do mês, tá ligado? então vocês não acham muita coincidência exatamente nesse mesmo mês eles encontrarem nos arquivos skins soldadinhos que lembram bastante os soldados do filme é claro que nada foi confirmado não temos certeza disso de qualquer forma se tiver outra novidade eu vou trazer aqui no canal pra vocês mas com certeza será muito bacana se eles colocarem no jogo um evento, né? com relação ao Toy Story e agora falando das mochilas encontradas nos arquivos que obviamente, né? são parte do conjunto dessas skins que eu acabei de citar somente mochilas da categoria rara foram encontradas uma se chama Hexed a outra Ocular e a outra Utility Pack e também foram vazadas várias picaretas hoje, mano e um detalhe interessante é que somente picaretas duplas foram encontradas, tá ligado? aquele estilo de picareta parecido com a da picareta da Rox do passe de batalha olhem só três picaretas são da categoria rara uma se chama Full Play que são dois bastões, né? rosas pelo que parece com vários pregos ali bem bacana a outra picareta são dois facões que se chama Metromachetes bem top também e a última rara, né? se chama Talons que parece, né? duas foices bem diferenciadas e também uma picareta com esse mesmo estilo foi vazado porém da categoria incomum que se chama Fork Knife olhem só que ideia brilhante é um garfo e uma faca, tá ligado? uma picareta muito, muito daorinha e agora falando nas Asa Deltas, tá? apenas uma Asa Delta foi encontrada hoje que é da categoria rara e se chama Batsu que é essa Asa Delta aí, né? toda diferenciada com esse rosto rosa aí e tudo mais e hoje também foi encontrado um rastro de fumaça exatamente faz muito tempo que não aparece na loja um rastro de fumaça e pode ser que esse rastro chamado Crono será lançado muito em breve aí na loja pode ser que será lançado junto com uma skin, né? do mesmo conjunto aí e pra quem gosta de envelopamentos hoje quatro envelopamentos foram vazados um deles é da categoria épica e se chama Slurp sim, teremos um envelopamento de Slurp parece ser muito, muito da hora outro envelopamento é da categoria rara e se chama Find que parece também ser um envelopamento muito bonito e os últimos dois envelopamentos são da categoria em comum um se chama Green Toy e o outro Grey Toy que são envelopamentos, né? das skins soldadinhos que eu mencionei antes e por fim falando das danças e gestos começando falando da dança épica encontrada que se chama Signature Shuffle eu acho que é assim que se fala que é essa dança aí outra dancinha vazada se chama Extraterrestrial porém essa aqui é da categoria rara que é essa dança aqui e a última dança barra gesto encontrado é da categoria em comum e se chama Savor the Double que é esse gesto aqui então esses foram todos os itens vazados na atualização de hoje que serão lançados no jogo aí nas próximas semanas então deixa aí embaixo nos comentários qual item, né? que foi vazado hoje que você mais gostou que você acha que vale a pena dar uma poupada nos V-Bucks pra poder comprar no futuro porém vale deixar bem claro também como sempre acho bem legal ver isso aqui que muitos itens devem estar encriptados dentro dos arquivos que os Likers não conseguiram vazar pra nós, tá ligado? por exemplo na tela de carregamento da semana 5 mostra uma skin dá pra ver que não apareceu, né? aí dentro dos arquivos do jogo apenas nessa tela de carregamento ou seja fiquem espertos porque as lojas das próximas semanas com certeza vão revelar mais itens de surpresa que não foram vazados pelos Likers, ok? e bom rapaziada hoje também lançou novos estilos para skins já existentes no jogo ultimamente eles tem feito muito isso, né? colocado novos estilos para skins que já tem no jogo um bom tempo e hoje eles colocaram a cor amarela a variante amarela para as skins da Hazard a gente e também para a skin do Toxic Trooper as duas skins já foram lançadas há um bom tempo e são da raridade épica agora receberam uma variante da cor amarela e as mochilas das skins também receberam essa variante que é a mochila Contagion e também a mochila Pathogen acho que é assim que se fala então se você tem esses itens fique ligado porque receberam novas variantes hoje e rapaziada outra parada bem interessante que foi encontrada dentro dos arquivos do jogo são novos desafios de um modo por tempo limitado que vai chegar muito em breve e olhem só esse modo por tempo limitado é da horda de zumbis exatamente os famosos zumbis que geram bastante polêmica já que muita gente odeia eles mas pelo visto eles vão voltar no jogo só que somente num modo por tempo limitado não vai invadir os modos padrões de jogo vou dizer assim é uma notícia muito boa já que ultimamente nas últimas vezes que eles foram colocados a galera não gostou nem um pouco por isso eles vão colocar dessa vez num modo por tempo limitado e já vazou os desafios desse modo e olha só que interessante esse modo possui vários desafios que você ganha muita experiência mas também você ganha um envelopamento que é o envelopamento find que eu falei antes ele será a recompensa dos desafios desse modo e também você ganha uma tela de carregamento que é essa tela de carregamento aí então fique bem tranquilo de boinhas caso você não goste dos zumbis porque eles só vão voltar num modo por tempo limitado exclusivo ou seja você só vai jogar se você quiser tá ligado sábia e belíssima decisão por parte da Epic Games pelo menos na minha opinião mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje se você gostou do novo lobby ou não e se você pensa que pode acontecer ainda nesse mês um evento no jogo relacionado com Toy Story já que hoje vazou na skin de soldadinhos bem parecido com os soldados que tem no filme e nesse mês vai ser lançado o filme Toy Story 4 né coincidência é bastante coincidência mas é claro nada foi confirmado e eu quero saber aí as opiniões de vocês né já que a galera tá especulando muito sobre isso nessas últimas horas e é claro se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai tá me ajudando demais e mande esse vídeo para os seus amigos para eles querem sabendo dessas notícias e novidades e também para um amigo seu né que adora comprar novos skins para ele ficar sabendo de todos os itens vazados na atualização de hoje tenho certeza que ele vai curtir e vai poupar aí uns V-Bucks na conta esperando os itens serem lançados então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui